Fala tio Chico, beleza? Então, sou fã da Yamaha, fã boy mesmo, comprei uma MT-03, foi a melhor moto que eu já tive, gosto de acelerar, levei para o autódromo, pegada excelente no autódromo, mexi nela toda, levei um tombo, ralei a tampa da embreagem do motor, fiquei aí com ela na concessionária 3 meses tio Chico, 3 meses de puro desespero sem moto. Aí agora eu tive outra felicidade com ela, peguei ela, foi a moto mais fácil de vender que eu já tive, brasileiro é um bicho muito esperto mesmo, adoro essa moto, vendi ela e estou pegando uma CBR 650, o que você tem a me dizer aí o consumo, qual que você acha que vai consumir mais tio Chico? Me fala aí. Tem um MT-03, sou dono de posto, MT-03, sou dono de posto, eu vou pra balada, eu sou dono de posto, MT-03, sou dono de posto, minha mãe paga o cartão, eu sou dono de posto... Ei, se livrou dessa bagaça hein Rafael, parabéns velho, tá vendo só, o cara tem MT-03, tinha né, se livrou, ele feliz né, feliz proprietário de MT-03, que durou pouco tempo e pegou o que? Uma CB 650, a CB 650R velho, por que? Porque ele viu que essa bosta de moto, é uma moto, sabe, aqueles peidos que o cara peida e não sai fedor, não fede, faz barulho até, não fede, então MT-03 é aquele peido que não fede, pode fazer o maior barulho, mas não fede, não causa estrago, né, então é isso, tá comprovado Rafael Crispim, você tem aí o perfil da maioria dos MT-03, né, sou dono de posto, banho paga o cartão, Então, com todo respeito a você meu irmão, valeu pelo relato, mas cara, você vai fazer uma excelente compra, tá, recomendo, parabéns, porque pelo menos agora você vai ter uma moto que vai dar pau no Hornetão, com certeza, antes você dava sem pau. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube, pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui, E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado!